Música Oi minhas princesas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha Sei que vários de vocês estavam com saudade de resenha E eu trouxe Garganta Desenha da paletinha da Ruby Rose É uma paletinha de 12 cores É uma paleta muito boa Não vou dar spoiler, você assiste o vídeo até o final E eu dei a minha opinião sincera sobre ela Se vale a pena, se não vale Então eu espero muito que vocês gostem Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda Eu sou a Jaya, já aproveita e se inscreve aqui no canal Se gosta de resenha, já deixa o seu joinha Então chega de humor, chega de papo e vem comigo Então vamos começar Tô aqui 100% na umidade com vocês Toda resenha eu falo a mesma coisa Porque a gente vem o que? Com a cara limpa, com a cara lavada Tô aqui com o meu auxiliar, esse arquinho maravilhoso Maravilhoso que eu amei Que vai ajudar a prender os cabelinhos E hoje a resenha é dessa paletinha aqui De corretivos da Ruby Rose Eu já tô usando ela faz algum tempo Pra poder fazer essa resenha pra vocês Aqui que já tá bem gasto Eu fiz até um maquiando cliente Nossa, que voz Fiz até um maquiando cliente Com produtos baratinhos Eu vou deixar linkado aqui embaixo Ou aqui em cima pra você conferir Ela tem uma cobertura muito bacana Ó Vou passar aqui Ó, essa cor aqui Vou até pegar com o mesmo dedo Essa cor aqui eu amei Pra fazer contorno em branquinhas, ó Dá pra ver que ele faz um sombreado mais leve Bem facinho de esfumar também Tem a cor mais escura Vou fazer aqui Ó Ó, pra peles mais negras também Ou se não Se você quer fazer um contorno Um pouquinho mais marcado, tá? E eu, mulher Tô apaixonada nessa paletinha Já usei bastante Pra ter propriedade aqui Pra fazer a resenha Pra contar pra vocês O que eu acho Vou começar com Esse verdinho aqui E vou aplicar Em cima Dos pontos vermelhos Da pele Pro verde Neutralizar Ó E eu vou cobrir Esse verdinho aqui Vocês podem ver Olha a cobertura Gente, eu peguei pouco produto, tá? Aplico e já vou dando batidinhas Se você gosta de resenha Não esquece de deixar o meu joinha aí Mais claro E vou fazer o triângulo A cobertura dele Gente, é muita diferença E agora a gente vai vir Com o tom mais escuro Eu vou vir com a misturinha Desses dois tons aqui, tá? Esse e esse aqui Ó, já fiquei um dia inteiro De trabalho com esse corretivo Pra testar Já passei no maquiando cliente Também pra testar E a cobertura foi bem legal E agora eu vou fazer o outro lado Ó, a pele toda completa, tá? Agora a gente vai fazer o teste da água Vou espirrar aqui Pra gente ver se vai transferir muito Ó, deixei bem molhadinho Vamos fazer o teste da transferência Ó Transfere sim Ó Ó, ele transferiu sim Ó, ele é um produtinho pastoso Então ele transferiu Mas a gente sempre tem que selar, tá? Então eu vou selar aqui Com pó escuro e com pó claro E é isso Vocês viram como esse corretivo fica no rosto Gente, tem um pontinho negativo Que ela acumula um pouquinho na linha, tá? Eu tenho uma linha aqui abaixo do meu olho Região, tá? Se você não selar muito Ele vai transferir Então você sela Não é um ponto que vai fazer eu parar de usar esse corretivo Porque não vai Essa paletinha custou 21 reais Vem 12 cores Eu indico pra vocês Só tem esses detalhes que você tem que fazer Esse daqui tem o meu selo de aprovação Eu gostei Eu indico muito pra vocês E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever por aqui Pra você receber as próximas novidades De deixar o seu like pra mim De dica pras amigas Isso ajuda demais A divulgação do canal, tá bom? Também de me seguir nas minhas redes sociais Que se eu não tô por aqui Eu tô por lá E a gente fica sempre juntas Um super... Um super...